Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês fazendo a comidinha do meu bebê, né? Eu geralmente fazia todos os dias a comida e dava pra ele Porém eu vi um método na internet que eu achei interessante e até nos ajuda na questão de organizar o tempo porque é muito corrido, né? Então eu tô fazendo a comidinha dele e eu tô congelando Aí eu vou mostrar pra vocês a comidinha dele de hoje, né? E que vai ser pra... vou deixar pra três dias essa comida Eu fiz um franguinho e eu vou desfiar ele, né? Na hora de colocar na comidinha dele E aqui eu fiz uma... é... verduras no vapor, né? Geralmente eu cozinhava, mas eu achei melhor fazer assim porque os nutrientes, né? Preserva os nutrientes do... do legume, né? Aí eu fiz assim, cozinhei o feijão novo também E o arrozinho também novo Esse é o almocinho do João hoje, é o franguinho Tem ame, cenoura, abobrinha, arroz e feijão Feijão eu já peneirei, né? Passei na peneira E agora eu vou amassar tudinho pra ele comer Olha o João! Comendo tudinho, né, João? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês o que eu vou fazer de janta Eu vou estar preparando aqui uma linguiça assada com batata Eu ia tentar fazer ela na panela de pressão Mas eu mudei de ideia, vou fazer mesmo no forno Que na panela de pressão eu nunca fiz, né? Outro dia eu tento fazer assim Hoje eu vou fazer normal mesmo Vou pôr no forno e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? Pessoal, aqui eu tenho, eu cortei, foi 5 batatas média, assim Média? Grande, né? É, deu bastante Cortei 5 batatas Aqui tem mais ou menos 1kg de linguiça E eu vou temperar aqui e vou mostrar pra vocês Eu acho que não vai caber tudo aqui Então eu vou, antes das batatas, em outra forma Aí eu vou preparar aqui Eu vou estar utilizando aqui nas batatas Esse tempero que é o chimichurri Sem pimenta, né? Tem dele com pimenta Porém eu não como pimenta, então Eu vou usar esse aqui Ele é muito gostoso, dá muito sabor Vou colocar aqui Bastante, porque ele é bem gostoso Eu vou utilizar também Um pouco de colorau pra dar cor Eu vou colocar bem pouco sal Porque eu vou colocar Uma dica que eu tive aqui na internet, né? Vou colocar umas duas colheres Como é bastante batata Vou colocar duas colheres de maionese E diz que o sabor fica maravilhoso Aí eu vou fazer assim, ó A maionese já tá aqui Era pra ter tirado esse plástico Que eu mais não tirei E agora eu vou ficar assim Vou colocar uma Vou pegar uma mais cheia, né? Duas Mais um pouquinho Duas colheres Agora a gente vai mexer E é isso Aqui eu já misturei, né? Agora eu vou pegar a linguiça Eu ia cortar ela Separar, mas Eu acho que eu vou deixar ela Por enquanto inteira Depois que elas deram uma Uma pré-assada Eu vou e E divido elas, né? Tipo Deixo elas individual Então eu vou colocar aqui E vamos lá Aqui eu coloquei elas É por isso que eu não tirei Porque elas vão desmanchar, né? E aí eu coloquei assim Agora eu vou colocar as batatas Por cima Aqui nos espaços que cabem Já mostro aqui pra vocês Aí pessoal Coloquei aqui E aí como ficou muito batata Coloquei nessa outra aqui Vou levar ao forno agora Essa daqui eu cheguei a untar Ela com um pouquinho de óleo Fiquei com medo de grudar Mas essa daqui eu não untei Como as batatas já tá com maionese Também, né? E a linguiça também solta Mas até soltar Ela podia grudar, né? Então por isso que eu passei Agora eu vou levar ao forno E assim que sair Eu mostro pra vocês o resultado Aí ela já coloquei aqui A outra com a linguiça Eu coloquei aqui embaixo Porque é pra agilizar mais rápido E aí eu vou olhando Aqui que tá com a linguiça Eu vou jogar também Umas cebolas em cima Umas rodelas de cebola Que é pra dar mais sabor, né? Cebola é Bom demais Daqui que eu já cortei Prontinho Vou levar ao forno agora Na verdade Ela começou Eu coloquei no forno Que eu esqueci a cebola Mas eu acrescentei a cebola Que eu vou levar no forno novamente Olha, gente Como que ficou, né? O fundo da forma queimou Porque os temperinhos, né? Mas ficou bem gostosinha As outras batatinhas As batatinhas também grudou um pouquinho Mesmo passando óleo Ela grudou Mas tá bem saborosa E as outras batatas Tá aqui no forno As outras batatas Tá aqui no forno Eu já vou Tirar Também Olha, pessoal As batatas Elas ficaram assim Só as batatas, né? Elas ficaram sequinhas Bem gostosinhas Essas aqui da linguiça Elas ficaram um pouquinho mais molinhas, né? Por causa do óleo da linguiça Eu só cozinhei Mas também tá bem gostoso Bem saboroso Tudo aqui pra essa forma aqui Pra ficar mais fácil Aí eu soltei as batatinhas de lá E bora jantar Tá Tchau Tchau